Olá, meu nome é Alana Rosaline Santos Pires, eu sou graduanda do nono semestre do curso de Engenharia Geológica na Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização da Química Mineral do Granada Fibolito Tupi Silveira. Esse trabalho, ele foi realizado em parceria com a Brenda Aparecida Martinelli Fragoso, com David Cornelio Josef De Bruyne e ele é orientado pelo professor doutor Vítor Magalhães Pinto. O Granada Fibolito Tupi Silveira, ele está localizado no município de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele está situado na porção norte da Folha de Ulha Negra. Os anfibolitos, eles são rochas metamórficas de grau médio a alto, que são geradas em temperaturas de 150 a 850 graus Celsius. O Granada Fibolito Tupi Silveira, ele aflora próximo ao sistema de falhas de Irapuã, pássaros enforcados, está inserido no complexo Vigia e é exposto no terreno Tijucas. Em 2016, Camosato e colaboradores dataram os zircões com método de urânio e chumbo, resultando em umidade de 1,5 a mais ou menos 21 milhões de anos. A metodologia adotada nesse trabalho, ela contou com uma análise química pelo método de espectrometria de fluorescência de raio-x, que foi realizada no Centro de Pesquisas em Petrologia e Geoquímica no Núcleo de Litoquímica e Análises Minerais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi feita a microsonda eletrônica para a obtenção dos elementos maiores no Laboratório de Microanálises da Universidade Federal de Ouro Preto. Foram ainda analisadas duas amostras via microscópio eletrônico de varredura no Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também foi utilizado o software GCDKID para a elaboração dos gráficos geoquímicos. O granada-fibolito-tupi-silveira é constituído por dois corpos alongados com cerca de 800 por 400 metros. Possui textura granoblástica poligonal equigranular e nematoblástica, tendo como paragênese principal granada, horblenda e plagioclássio. Na figura 2, a gente tem uma foto do afloramento. Com base na espectrometria de fluorescência de raio-x, foi feita a análise da química total da rocha para a amostra VYC, onde foram obtidos os dados dos elementos maiores e dos elementos menores. A análise para o estudo mineral na micro-sonda eletrônica foi realizada na amostra VYA. Foram analisados os minerais granada, anfibólio, plagioclássio e uminita e clorita. As granadas foram classificadas como amandina de 60% a 66%, grossulária de 20,8% a 26,8%, piropo de 5,8% a 14,3% e dispersatita de 0,4% a 8,8%. Na figura 4, tem a foto da classificação das granadas para a amostra VYA. Os anfibólios foram classificados como magnésio, horblenda, pargacita, termaquita e tremolita, baseado na classificação proposta por Locoque em 2014, como pode ser visto na figura 5. E os plagioclássios foram classificados dominantemente como oligoclásio e alabradorita. Na figura 6, a gente tem uma foto da análise por microsonda eletrônica e também das tabelas onde estão classificados os anfibólios, as granadas, os plagioclássios e a uminita. A análise para o estudo mineral no microscópio eletrônico de varredura foi realizada para as amostras VBA e VBB. As granadas foram classificadas como amandina de 56% a 66%, grossulária de 24% a 30%, piropo de 7% a 17% e dispersatita de 0% a 3,18%, semelhante ao resultado que foi obtido na microsonda eletrônica. Os dados geoquímicos indicam teores de 51,84% de dióxido de silício. A classificação do granada anfibolito no diagrama AFM classifica as rochas como pertencentes à série toleítica. No diagrama TAS, a amostra analisada está situada no campo das rochas básicas, próximo ao campo das rochas intermediárias. E baseado na classificação de Xande, as rochas são classificadas como metaluminosas. As minhas conclusões são que a paragênese mineral do granada anfibolito tupicilveira é indicativa de um evento de metamorfismo regional orogênico, com condições metamórficas compatíveis com as das fáceis anfibolito de pressão intermediária, que a presença da tremolita e clorita indica que a rocha foi submetida ao processo de retrometamorfismos de fáceis xisto verde, o dado geoquímico da rocha total indica que o anfibolito tupicilveira foi formado em ambiente tectônico de rift continental, roubando com o que foi proposto por Camosato e colaboradores em 2016, e que a modelagem metamórfica por meio de pseudo-sessão vai indicar a melhor compreensão das condições de pressão e temperatura que a rocha foi gerada. Essas aqui são minhas referências. Obrigada!